O Pai Sandu Nós tivemos 5 chances de gols em 15 minutos Não fizemos A minha pedida inicial foi de que Definisse o jogo logo no início Uma intensidade máxima Por isso que eu coloquei o David, por isso que eu coloquei o Luiz Felipe Que são dois jogadores que precisavam de um jogo Eu não joguei desfaltado Eu criei essas opções Para esse jogo, como posso criar Nova opção para a próxima partida Eu vi um jogo contra um adversário Que a gente sabe que tem qualidade Os primeiros 15 minutos Nós jogamos do jeito que foi combinado e do jeito que foi treinado Eu não treino Minha equipe para jogar debaixo d'água Quando acontece Muita chuva Eu treino Nas instalações internas do clube Qualquer um treina nas instalações internas do clube Eu acho que nós fizemos Um jogo Que podíamos ter Definido a partida logo no início E o adversário foi crescendo Em cima dos nossos erros Todas Jogadas ofensivas que o adversário teve A bola foi perdida aqui na região frontal deles Dentro do zagueiro Dentro do lateral Ou era um passe Ou era um passe errado Ou era uma infiltrada errada A bola saia rápido Da onde eles tem A velocidade O time deles é um time que tem qualidade É um time que se jogar sim Você entende? Se jogar sim Contra qualquer adversário O que ele jogou contra a gente O que ele jogou contra a gente No Mangueirão E jogou hoje Ele tem a possibilidade De ganhar de qualquer time No campeonato Só que eu fui ver Eu estudei Eu estudei a equipe deles Contra o Carajás E foi totalmente diferente Tanto que eu não usei Nada do jogo deles Contra o Carajás Para fazer esse jogo Eu usei Do meu jogo passado Porque contra o Carajás Eles não tiveram transição Eles não tiveram essa mobilidade rápida Eles não foram esse time ágil Então Mas é um time de qualidade É um time que eu sabia Que nós íamos ter que Começar muito forte Porque eu não tinha gostado Dos primeiros 30 minutos Do início do jogo do Remo O início de jogo meu É esse aí Independente do que acontecer Tem que ser assim Porque esse é o jogo Que nós fazemos Nós só temos a lamentar Porque muitas vezes Você faz um jogo Com uma pressão tão grande Mas você tem que fazer De cada 3, 4 chances Você tem que fazer Pelo menos 2 Nós tivemos 5 Não fizemos Depois eles tiveram 5 Não chances Definitivas Mas 5 jogadas Muito agressivas Dentro Chegando a bola Até a nossa pequena área Terminamos o primeiro tempo Empatado em chances Porque eu tenho Todo o desenvolvimento do jogo E não é desenvolvimento Feito por nós não Você entendeu? O desenvolvimento Já passa para mim os números Então nós terminamos o jogo Empatado Em termos de chances Vivas E nós fizemos 1 Eles não fizeram Aí depois Não é jogo Depois a gente fica na mão Do árbitro Dar ou não a partida Ninguém está aqui Questionando o árbitro Ele também tem O porquê de muitas vezes Dar o jogo E aquilo que eu frisei Eu não trabalhei Minha equipe Para jogar no campo Desse jeito Ninguém trabalha O Arthur não trabalha Ninguém trabalha Eu não trabalhei Aconteceu Nós tivemos que jogar E aí eu faço uma lembrança O dia que o Paissandu Jogou desse jeito O Paissandu perdeu um título Que foi lá contra o Independiente Nós jogamos desse jeito hoje E vamos Vamos para os números Somos o primeiro colocado Somos o melhor ataque Temos o melhor saldo de gol Tomamos 6 gols Você entende? Tomamos somente 6 gols Já estamos classificados Com duas rodadas de antecedência Matematicamente Já estamos classificados Quer dizer O objetivo alcançado Os próximos jogos Nós vamos definir Buscar resultado Para definir A nossa primeira colocação Que é o que nós queremos Helio Você foi muito feliz Na colocação Com duas antecedências Classifica matematicamente O que é que tu pensas A partir de agora Eu não vou falar Da questão de rodar a equipe Até pela insensão Que você acaba rodando Qual o teu planejamento Classificado Te dá uma certa tranquilidade Para trabalhar outras situações Quais? Desculpa Eu fugi um pouco Tu está desclassificado Te dá uma tranquilidade Para trabalhar outras situações Quais, por exemplo Rodar a equipe Tu trabalha com mais tranquilidade O problema é o seguinte Eu não tenho necessidade De resguardar jogador Porque tem outra história também Que é muito importante contar É muito importante contar Décimo jogo hoje, né? Qual lesão muscular Meu time teve? Qual o problema Que nós tivemos muscular? Zero Aí é onde que eu falo A estrutura do clube Aí é onde que o treinador Põe todo dia o jogador Para chegar às sete e meia da manhã E só sair às sete da noite Aí é onde nós temos Vinte e quatro horas Dois fisioterapeutas Super capacitados Dois preparadores físicos Todo mundo desenvolvendo Condições para os jogadores Amenizar qualquer contusão Vamos ter Claro, ninguém é de ferro aqui Mas é outro dado Que eu queria colocar O problema é muscular? Zero Então, com a intensidade Que a gente trabalha Eu não preciso resguardar jogador Porque eu tenho de domingo a domingo Então eu não tenho necessidade De resguardar Eu gostaria de estar resguardando agora Disputando na próxima semana O jogo de volta contra o Cruzeiro Na Copa do Brasil Aí eu ia falar para vocês Eu ia resguardar até hoje Vocês estão entendendo? Mas nós não vamos Então para Paragominas Para Paragominas Eu vou novamente usar Um ou outro jogador Que não vem sendo usado A tendência é usar Um ou outro jogador Não mexi com jogador nenhum Hoje por questão técnica Já deixo avisado O Mikael jogou nove jogos O Wesley nunca tinha feito dupla de zaga Com o Perema Então o que eu fiz? Agora eu em vez de tirar Tirar o Perema e deixar o Mikael Não Eu precisava ver O Wesley e o Perema juntos Porque está sujeito aos problemas Então fizemos essa formação Na próxima a gente pode até mudar novamente Eu acredito que eu vou mexer em mais uma posição Você entende? E daqui Em outras posições Eu fiquei satisfeito Hoje O grupo vai ter cinco dias de trabalho Cinco dias de recuperação Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande Que é treinar Não é fácil Nós estamos fazendo das triplo coração aqui para treinar Inclusive a semana Foi uma semana que nós tiramos um pouco a intensidade Porque nós não podíamos ficar pisando o tempo todo dentro do nosso campo Então esse mal Não é só nós que vivemos dele Outros clubes vivem É que é o clima E eu acredito que contra o Paragominas Eu vou mexer Fazer uma mexidinha boa também E que o time vai manter o nível de competitividade As mudanças que você pretende fazer Também vão levar em consideração a questão da contagem dos cartões? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande no Campeonato Paraense Você entende? Porque se dá muito cartão É muito Não é só para nós não Sabe? É recheado de cartão Para mim Apo que dá muito cartão É porque ele não tem O discernimento de segurar o jogo de outra forma Hoje Você acha que eu não avisei para os meus jogadores? Gente, lembra bem Tá? Os atos daqui dão muito cartão Ele deu um cartão amarelo no show Para você ter uma ideia Que ele não ia dar nem falta Aquele último lance que ele parou Que foi o reinício Foi aquela falta Ele não ia dar falta O time dele reclamou Ele deu falta e deu cartão para o show Quer dizer Cartões também para o time dele Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de discernimento Na questão cartão Você está falando Que eu vou ter que Eu vou ver Eu não recebi ainda os dados dos cartões Na hora que eu recebia durante a semana Eu acredito que nós penduramos uns dois hoje Mas mesmo assim eu não tenho necessidade Porque se alguém cair no terceiro cartão na próxima partida Na última Eu trabalho Porque limpa todo mundo que tiver com dois No último jogo da última fase E aí eu vou administrar Mas ninguém vai entrar Pode ter certeza Pendurado para as semifinais não Porque a gente tem condições de trabalhar isso É o bom De classificar o time com duas rodadas de antecedência Helio, há uma possibilidade De uma proposta da federação Para que as últimas partidas da competição Elas sejam antecipadas já para esses próximos dias Por exemplo, quarta e quinta E sábado e domingo Há uma ideia da federação Por conta da questão climática E também do próprio coronavírus Como medida cautelar Como é que você técnico Observa essa possibilidade? Olha, o que a federação e os clubes decidir Eu tenho que cumprir Eu posso dar opinião Mas as opiniões minhas Elas são internas Eu não vou expor minha opinião Você entende? Quando o clube me procurar Para me discutir alguma coisa Sobre essas horas Eu vou dar a minha opinião Mas é aquela história Que se marcar jogo para quarta e domingo Pode ter certeza que nós vamos estar preparados Se antecipar tudo Nós vamos estar preparados Eu não tenho ninguém no DM Eu não tenho uma alma viva no DM Serginho passou três dias Onde ele fez uma recuperação De um probleminha Que ele estava no joelho De uma pancada Treinou A partir de quinta-feira Treinou Eu não tenho ninguém no DM Estou com o grupo enxuto Mas estou com o grupo muito preparado Então nós não temos preocupação Com as decisões que serão tomadas Se forem pela federação Juntamente com os clubes A gente vai cumprir Helio Pelas minhas contas aqui Somando as duas passagens 2002 e agora São 50 jogos com o de hoje 20 vitórias Não sei se vocês levam muito isso em consideração 20 empates e 10 derrotas Sobre essas duas passagens A de 2002 Você veio para o Campeonato Brasileiro Num segundo semestre Onde a gente tem Menos chuva em Belém Você começa um ano de 2020 Depois de Trabalhar num segundo semestre De 2019 Te perguntar uma coisa Como é que essa chuva Está te reinventando Enquanto profissional de futebol